Fala aí galera, beleza? Nós acabamos de chegar aqui no nosso hotel em Miami Já estamos impressionados aqui com o hotel Parece ser muito louco E agora nós vamos mostrar aqui pra vocês o nosso quarto Antes, não deixe de se inscrever no canal Deixe seu like e embarque nessa Nosso quarto é o 821 O estilo de colocar o cartão aqui é diferente Você coloca ele, você não encosta Olá, que tal? Olá, que tal? Que passa? Tudo bem? Você vem sempre aqui? Sempre, agora Porque agora eu não quero mais ir embora Eu vou comprar esse apartamento pra nós Galera, que apartamento é esse? Primeiramente a gente foi super bem recebido Já na recepção Nosso check-in era pras 16 horas Conseguiram adiantar pra gente A gente entrou às 11 horas da manhã Né, meu bem? Pessoal super educado Incrível o atendimento Incrível o atendimento E agora a gente vai mostrar O nosso quarto pra vocês A categoria que nós pegamos foi um lateral mar Não é um vista mar Mas mesmo assim o apartamento é incrível Eu já vou mostrar pra vocês Aqui você tem uma sala já Você já entra Já tem uma recepção Então você pode vir, conversar com a gente A gente tomar um cafezinho Não é mesmo? Aqui tem uma mesa de trabalho O menu deles de café da manhã De almoço Opções para noite, pro jantar Aqui tem alguns snacks Aqui fica uma TVzona enorme Deve ter umas 50 polegadas Essa TV é bem grande Aí a gente tem várias atrações ali na lateral Que a gente pode conferir O que dá pra fazer em Dalt Town Brickell Liravana Miami Beach Tudo o que você quiser Você pode selecionar ali E ver o que tem de disponível Aqui tem um banheiro Aí continuando Ah, esse sofá aqui Ele vira sofá-cama Tem um banquinho aqui também Ah, tem um banquinho Pra você Chegou cansado Senta Troca o sapato Amarra o sapatinho Ah, outra coisa Tem bastante gente Que tem problema De alergia De carpete Ar-condicionado E aqui nos Estados Unidos O carpete é muito comum Quem for se hospedar aqui Pode vir tranquilo Não tem cheiro de nada O carpete não tem cheiro nenhum Não tem cheiro de nada A limpeza Você percebe Que o hotel é bom Quando ele tem carpete E o aroma A limpeza Assim É fenomenal É o caso daqui Pode vir sem problema nenhum Aqui nós temos uma bancada Que é muito útil Isso daqui nos Estados Unidos Porque a gente pode passar no Walmart Fazendo as suas comprinhas E o legal Que o hotel já disponibilizou Um armário Pra você colocar as suas compras Então já tem um espaço Pra você colocar as suas coisas Então até pra quem vem Com família Quantidade de pessoas maior Dá pra colocar tudo aqui Dá pra colocar tudo aqui Aí tem mais Nex aqui O que que é isso? Aquele café maravilhoso E aqui Um frigobar Aí ele já vem Meio que abastecido Mas a gente colocou Algumas aguinhas nossas ali também Sobrou do cruzeiro Pra quem não assistiu o vídeo Depois dá uma conferida lá Não sei qual que vai entrar antes Se já entrou no canal A gente vai deixar o link aqui Pra vocês Do cruzeiro Pra vocês conferirem As nossas aventuras No Caribe Né meu bem? Com certeza Aqui tem um outro banheiro Aí tem aquela banheira de imersão Né deles Que é bem comum aqui Praticamente todo hotel Todo hotel tem Mais simples que seja Até aqueles motéis Beira de estrada Tem essa banheira Exatamente Motel aqui tem outra conotação Não é safadeza não É um pernoite barato Pra você dormir Geralmente em beira de estrada Aqui condicionador Shampoo Corpo Lencinho Dá até vontade de tomar banho E escovar o dente aqui Tão bonito Tá Agora vem comigo Ui Todo o guarda-roupa espelhado Essa é a minha parte Que é a maior Claro A gente acabou de chegar Não arrumamos nada Mas aí tem as gavetas Cofre Cofre é pra guardar meus milhões Aqui o serviço de lavanderia Eles sempre deixam assim Né A sacolinha Com os preços dentro Por peça Tem mais cabide Se você precisar pendurar Alguma coisa A gente lavou roupa lá E olhando Quem não viu Clica aqui no card E também tem até no Instagram Que a gente colocou Fixou Né É E aqui o lado do Thiago Que eu achei muito legal E super útil Tem tábua de passar No apartamento E tem ferro também Outra TV Fala pra mim Duas TVs Que orgulho desse hotel Agora que eu me dei conta Que tem duas TVs É Uma revista aqui De De um dos Dos shoppings Mais famosos Que tem aqui perto Informações sobre a área de spa Cadeirinha mega confortável Olha essa cama Outro espelho Do lado da cama Gente eu tô tão feliz Tô tão feliz Que eu tava tão cansada Nossa É o tour do hotel Mais feliz Que eu tô fazendo Agora Olha a nossa vista Quando a gente chegou aqui A gente achou estranho O tamanho da varanda Depois no Brasil A gente já ia fazer Uma churrasquinha aqui Né meu bem É Se eu soubesse A gente ia trazer Uma churrasqueira Não cabe uma churrasqueira Churrasqueira à mesa Uma churrasqueira Só chamar galera Só chamar galera Do embarque nessa Eu achei muito legal Porque você tem duas vistas Pra lá A gente tem a vista da Marina E pra cá E pra cá A praia A casinha do salva-vidas lá Bem famosa aqui De Miami Roxinho Marzão Maravilhoso E lá embaixo Perto desses coqueiros Palmeiras Tem uma piscina Que é do nosso hotel Então é isso galera Esse foi o tour Pelo quarto Do Grand Beach Hotel Lembrando que Aqui em Miami Ele possui Duas unidades Então tome cuidado Pra não fazer A reserva De repente Você tá vendo A foto de um E faz a reserva Em outro Tome muito cuidado Tem dois hotéis Tem dois Grand Beats Aqui Então a gente vai deixar Na descrição O endereço Certinho Do hotel Que nós estamos Tá bom? Qualquer dúvida Também Você pode deixar Nos comentários Falar com a gente No Instagram Corre lá Pro Instagram Confere as fotos A gente vai fazer Fotos incríveis Aqui A área externa Desse hotel É muito linda Então A gente vai soltar O dedo Na foto Aí né Meu bem Com certeza Não deixe de se inscrever No canal Dar o like Compartilhe com todo mundo Que tá vindo pra cá E embarque nessa Uma elevadora Que é chique Digital Do a próxima Do 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma